Olá turminha, estamos aqui para mais uma videoaula. Convido vocês a estarem pegando aí o materialzinho de vocês, que é a apostila integrada, lápis de cor e lápis de escrever. Vamos lá? Abrindo na página 99. 9, 9. Nós temos aqui turminha um trava-língua. A Pro em outras atividades já explicou que o trava-língua são versos ou músicas pequenas com sons ou palavras repetidas. E a brincadeira é ver quem consegue falar mais rápido essas palavras sem errar. Vamos ver o trava-língua de hoje. O trava-língua tem como personagem principal o Tatu. Tatu começa com a letrinha T. Vamos ouvir? A Pro vai ler devagar. Mas é brincadeira, ele consegue ler repetidamente o mais rápido possível. Mas vamos conhecer o trava-língua. Alô? O Tatu está aí? Não, o Tatu não está. Mas a mulher do Tatu Tando é o mesmo que o Tatu está. Ela quis dizer o que com esse trava-língua? Que o Tatu não está. Mas ela, sendo a mulher do Tatu, é a mesma coisa. Ela quis dizer isso, né? Então, vocês vão observar e notar, né? Por meio da letrinha do Pro, que se repete muito palavrinhas com T. Tá certo? Vamos aproveitar para treinar um pouquinho a família do T de Tatu. Então, T com A, tá. T com E, te. T com I, ti. T com O, ó. Tó. T com U, tu. Então, esse trava-língua se repete bastante, fazendo com que o som fique muito parecido. E quanto mais rápido a gente fala, maior é o desafio. Vocês podem estar treinando aí com o papai e com a mamãe e ver quem consegue falar mais rápido, sem errar nenhuma palavrinha. Tá certo? Feito aí o desafio, feito a brincadeira, nós vamos para o registro. Então, ó. Nesta parte aqui da sua coxinha embaixo, vocês irão desenhar um meio de comunicação usado para achar o senhor Tatu. O trabalho-língua começa falando assim, alô. Geralmente, a gente usa essa expressão quando estamos falando com alguém por meio de um meio de comunicação. Nós já abriremos aqui meios de comunicação. Quais são? Ai, TV, rádio, telefone, computador. Então, quando eu falo, alô, qual é o meio de comunicação que eu estou usando? O telefone. Então, no nosso trabalho-língua, o telefone foi usado para achar o senhor Tatu, tá certo? Então, vocês irão desenhar neste espaço, lembra, um telefone. Então, do jeitinho de vocês, a professora não quer ver o desenho perfeito. Eu quero que vocês treinem aí a imaginação e a criatividade. Então, papai, mamãe, deixa a criança desenhar do jeitinho dela, tá certo? Porque a professora entende. A protoblíngua é uma desenhista. Não, ó. Então, vocês irão fazer um desenho de um telefone, meio de comunicação usado no trabalho. Não esqueça de colocar número. O telefone, todo telefone, ele tem um número. Ele tem números de zero a nove. Então, vocês irão fazer a sequência de zero a nove no telefone de vocês. Tá certo? Na página ao lado, vocês podem estar treinando a família da palavrinha T de Tatu. Igual a Prô fez aqui, ó. Ta, te, ti, to, tu. Legal, né? Então, faça com o capricho, registra, manda pra Prô. E daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Tchau, tchau.